Dizem que um simples olhar pode mudar muita coisa. E se eu te disser que dá pra dar um up no olhar e ficar ainda mais bonita? Vem conhecer comigo o espaço Evany Lash e os seus procedimentos, entre eles o alongamento de cílios, testado e aprovado por mim. É logo após a vinheta! Conta pra gente como que funciona o alongamento de cílios. A nossa técnica é diferenciada pelo fato de que a gente respeita o crescimento do cílio natural. O nosso procedimento é diferenciado pelo uso de mais de uma pinça. A gente faz o isolamento certinho e a gente vai colocar fio por fio da cliente. Praticamente 98% dos cílios vão ser preenchidos. As técnicas que a gente possui são a técnica clássica, que é fio a fio, onde a gente coloca um fio sintético pra cada fio natural da cliente. Ele vai proporcionar um efeito de alongamento. Depois a gente tem a técnica híbrida, que é a mistura da técnica de fio a fio com volume russo. Tem a técnica de volume russo, que é uma técnica mais cheia. Tem o mega volume também, que é o máximo do alongamento de cílios. A técnica que eu fiz, conta pra gente como que foi. A técnica que a Carol fez foi a técnica 3D, que tem um efeito híbrido. Ou seja, ela tem o alongamento, a curvatura, mas ela também consegue ter volume de forma natural. Eu tô super feliz com a minha autoestima lá em cima. É o que você percebe das clientes? Eu tô apaixonada trabalhando nesse ramo, porque dia após dia a gente tá trabalhando com a autoestima das mulheres. E não sou só eu que tô empolgada com os procedimentos daqui, não. Dá uma olhada. Fiz o alongamento de cílio 3D. Eu recomendo pra todas que querem se sentir bonita. Você já acorda com o olhar diferenciado. Uma sepsia é muito fácil. De cliente, você passou a integrar a equipe da Evan e Lesch. Eu era cliente da Bruna e decidi fazer o curso. É uma técnica internacional. Aqui de fora, é só a gente que tem. Gostei e agora eu faço parte da equipe da Bruna. Aprendi também na Irlanda técnica de alongamento de cílios. E aí, voltando aqui pro Brasil, eu procurei me profissionalizar também em vários cursos dentro do alongamento de cílios. Posteriormente, a gente iniciou o trabalho de micropigmentação aqui no espaço. Então, a gente também trabalha com a micropigmentação de sobrancelhas e labial. E agora, futuramente, também breve, vou trazer da Estônia, a profissional. E a gente vai trabalhar com o delineado de olhos também. Zine Visita fica por aqui com um super spoiler. Vem visitar o espaço da Evan e Lesch, porque novos procedimentos que ela ainda não falou estão chegando. E você só vai saber se passar por aqui, hein? Deixe seu like nessa matéria e não esquece da sua inscrição no nosso canal no YouTube, hein? Tchau!